Opa, bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas, inscritos e visitantes no canal, o canal Zé na Estrada, vou até pôr um negócio aqui, com o Zé Carlinho, esse amigo que eu vos falo, hein? Beleza? Tá meio embaçado aí do lado esquerdo aí pessoal, não sei o que que é não. Beleza meu povo? É isso aí, hein? Eu falo bom dia porque são 8 horas e 30 minutos, 8 horas e 30 minutos, mas dependendo da hora que você for assistir o vídeo, bom dia, boa tarde ou boa noite, beleza? Beleza? É, sabe onde nós estamos pessoal? Estamos aqui no alto da Serra de Igarapé, a rodovia Fernão Dias, tá? Estamos no último pedágio aqui de Itatiaio Sul, e aí a gente vai... Último pedágio de Itatiaio Sul, para pagar ele, nós vamos descer a Serra. Hoje... Hoje nós vamos descer a Serra mais rapidinho, sabe? Nós estamos direcionados aqui para Nova Lima, né? Vamos começar em Nova Lima, depois a gente tem mais 4 entregas dentro do Seasa de BH. de Contagem, beleza? Então nós vamos descer a Serra aqui, hoje nós vamos descer mais rapidinho. Hoje nós vamos descer mais rapidinho, porque... Hoje nós estamos com uma carga muito boa. Estamos com uma carga super leve, tá? Estamos com uma carga super leve, 1.780 quilos, 1.800 quilos, nós estamos só. De Posto de Caldas para Nova Lima. Então hoje nós vamos descer mais rápido. Descendo uma quarta marcha, sossegado ali, até avistar o Santo Terezinha. Depois a gente avistar a Santo Terezinha, a gente pode pôr uma quinta e deixar acabar de descer aos contentos, né? Beleza? Nós vamos pagar o pedágio agora aqui. Passar fora aqui, porque... Nós vamos pagar o pedágio agora. E vamos descer o morro ali. Tá bom? Pra gente ir pra Nova Lima. Fazer a nossa entrega. Tirar o chapéu aqui, porque... Né? Três cabinas pra receber hoje. Aí, ó. Beleza? Bom dia. Bom trabalho, viu? É isso aí. A Rosilene. Estamos só no vale-pedágio agora, hein? Beleza, meu povo? Ai. Papeleiro aqui. Papeleiro de pedágio. Aí, agora sim. Vou até pôr o chapéu um pouquinho, porque... Refresce um pouco, né? Aí, ó. Aí, agora aqui. Quando a gente tá pesado, pessoal. A gente desce aqui, é de terceira marcha, sabe? Agora, como nós estamos leve, hein? Então, nós vamos descer aqui de quarta. Até lá embaixo. Até lá embaixo. Depois a gente... Põe uma quinta, mas no morrão lá embaixo. Essa parte aqui não é mais de leve ainda. Declivo acentuado. Próximos 15 quilômetros. Vamos levar vocês comigo aqui na serra. Essa serra aqui é muito complicada, viu, gente? Essa serra aqui, o pessoal abusa demais. Olha aí, ó. Pessoal abusa muito, facilita, né? E... Tem uns que desce aí, carregado, correndo tanto. Depois, a hora que precisa, não para. Você entendeu? Eita. Sinto segurança, você vê o quê? Fogarrer. Depois, a hora que precisa, não para, né? Então, de vira e mexe, tá acontecendo acidentes aqui. Tanto nessa aqui, quanto na serra de Igarapé. Lá pra cá, né? Semana passada, teve ainda a fatalidade de uma... A pontinha, vê, ó. Aê, Maquilar, né? 15,035. Semana passada, ainda teve um acidente lá, né? Não sei se vocês estão vendo aí. Da Marrentinha. Acho que é Marrentinha mesmo, né? Que é a Marrentinha. O cabelo dela incendiou lá, carregado de aerosol, né? E... Incendiou carregado. E aí, você já viu, né? Com aerosol, pô. Não tem que apagar, não. E ela parece que morreu carbonizada, né? Teve como sair da cabina. Você tá doido. Não dou conta, não. Então, pessoal, abusa demais, né? Abusa. Você vê eu mesmo estando leve, 1700 quilos. Mesmo estando leve, E aí, a gente vai pro quarto ali, na frente. Vou descer grande parte dela na quarta marcha. Depois, lá embaixo, a hora que a gente já está com o trânsito, tá fluindo normal, aí a gente põe na quinta, né? Beleza? Você vê que nem tá empurrando. Eu tô de quinta e tá mantendo 70 por hora ali, tranquilo, ó. A hora de chegar ali, eu já vou segurar um pouquinho e pôr a quarta marcha. Olha aqui, ó. Tá segurando. E daqui pra frente, é complicado, né? Não pode deixar descer. Nossa, Guilherme. Deixa descer com força. Esse caminhão novo, né? A Segonha não é... Tanto peso, né? E... Não é tanto peso. E os caminhões novos têm muito recurso de freio, né? Muito recurso de freio, motor, tudo mais. Então, por isso que existe descer. Vamos descer de quarta até ali, ó. A gente... Até a hora que a gente avistar. Que tá tranquilo lá e a gente solta, libera a quinta marcha. Beleza? Tem que descer assim, com segurança. Não tem nada eu querer correr, correr, correr e depois se fazer caca. Tem que descer na segurança. Aí, ó. Olha o ventão só no freio do carro, ó. Eu acho... Eu acho... O gosto de cada um tem um, né? Cada um tem um, não é? Os caras pegam o caminhão, soca o banco lá no assoalho do caminhão, hein? O carro do 1620 ali, se ele precisar ter uma visão melhor, ele não tem. Ele não enxerga. O volante tá na frente do rosto dele, o painel tá na frente do rosto dele. Só enxerga por cima. O banco socado, só parece... Nem o pescoço dele, a gente não enxerga na porta. Nem o pescoço a gente enxerga na porta. Só com socado que tá o banco. Sei lá. Mas tá bom. O gosto não se discute, né? Eu não faço isso. Eu. Zé Carlinho. Eu não faço isso. Fábrica. Os engenheiros fazem... Os engenheiros fazem tudo certinho, né? Pra facilitar a vida do motorista. Pano pneumático. Pra... Né? Você senta no banco, o banco tá lá embaixo. Você senta nele, de acordo com o teu peso, ele levanta. Fica na altura, que você regula ali pra altura. Os caras liberam ele pra ficar arreado lá embaixo, pra lá do chão. O engenheiros faz tanta coisa pra... Pra ajudar. Que os caras ficam ali. Escondendo. Então eu não faço, gente. Não tô criticando quem faça, tá? Quem gosta, gosta. Não tem problema nenhum. E eu falo aqui. Eu não faço. Meu banco não é pneumático. Meu banco não é pneumático. Meu banco fica aqui. Essa posição. Mas eu já vi gente em caminhão desse tipo aqui, ó. Que arrancou esse... Essa base que tem debaixo do banco aqui, pra ele ficar baixinho. Viu? Sei lá. Não critico, não tem nada com isso. Não tem nada com isso com a vida de cada um, né? Essa é a verdade. Vai ver como é que nós descemos bem mais rapidinho hoje? É, moçada. Hoje nós subimos bem mais rapidinho. Certo? E aí, ó. Itatiaio Sul. Itatiaio Sul, Itaú, né? Aí vai pra Itaúna. Itatiaio Sul. Contorna, né? Que eu passando com a carreta em cima ali, ó. Contorna e passa pra cá, no viaduto, né? À esquerda. Aí contorna aqui à direita, ó. E vai por lá, pra Itaúna. Tá? Itaúna, Divinópolis, estamos por aqui. Vai por ali. Beleza? De reto, nós estamos indo pra Belo Horizonte. Beleza, meu povo? Então é isso aí. Aqui. Obrigado por terem descido a serra comigo, tá? Hoje nós descemos correndo. Hoje nós descemos correndo a serra. No instantinho. Muito obrigado por terem vindo comigo. Tudo de bom e de bela. Acompanhe os vídeos aí. Continue acompanhando os vídeos. Que vai ter vídeo GG por aí, tá? Vocês vão gostar. As coisas boas, diferentes, vão fazer. Beleza? Então tá bom. Muito obrigado. Tudo de bom e de bela. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal.